6 horas e 55 minutos. O MG Record já está no ar e você vai ver na edição de hoje Crueldade no Vale do Mucuri. Depois de 20 anos, mulher toma coragem e denuncia agressor. O suspeito, segundo a Polícia Civil, é o marido dela, que cometeu várias atrocidades ao longo de duas décadas. Onça Parda é capturada no Vale do Aço e é levada para o Centro de Biodiversidade da UZIPA. Ainda na região, a troca de tiros entre policiais e cinco pessoas fortemente armadas em Santana do Paraíso. E também pais e responsáveis já podem realizar o cadastramento escolar na rede estadual de ensino. Agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br. MG Record